Vamos dar nome a esta molécula? Com uma sequência lógica, você vai perceber como se torna simples esta tarefa. Inicialmente, vamos interpretar esta molécula com a ajuda deste modelo molecular. Nós temos aqui a representação da fórmula estrutural. Muito bem, vamos identificar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Eu poderia também pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, considerando esta a cadeia principal. No entanto, ela deve conter a dupla ligação. A cadeia principal deve conter esta dupla. Então, esta é a cadeia principal. Nós temos aqui uma ramificação metil e aqui uma ramificação etil. Estão aqui representadas. Muito bem, hoje em dia, a interpretação da molécula orgânica com o modelo de bola nas provas e na interpretação de artigos científicos é muito importante. Muito bem, vamos lá. Eu vou dar para vocês duas sequências para dar nome a esta molécula, tá? Inicialmente, vamos identificar, nós já fizemos, né? Identificar a cadeia principal, nomear a cadeia principal e numerar esta cadeia principal, ok? Então, esta é a primeira parte para dar nome a estes compostos. Vamos lá. Então, identificando a cadeia principal, nomeando, se ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, então, o prefixo vai ser ex. Como ela tem uma dupla ligação, lembrem-se, alcano, alqueno, alquino, an, em, in. Então, ela é um ex seno, correto? Muito bem, então, identifiquei, nomeei e agora eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou começar da extremidade mais próxima da ligação dupla. Poderia pensar que começaria a partir da extremidade mais próxima da ramificação. No entanto, a ligação dupla tem prioridade sobre a ramificação. Muito bem, então, eu sei, eu vou escrever aqui, X1N, correto? O nome da cadeia principal. Então, identifiquei, nomeei e numerei a cadeia principal. Agora, vem a segunda parte, que são as ramificações. Vou identificar e nomear as ramificações. Identifico e agora eu vou dar nome. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho o etil. Met, essa ramificação, tem um carbono. O il é para identificar que é uma ramificação. Igualmente, aqui, o etil, dois carbonos. Muito bem, pessoal, agora vai ficar fácil. Somente montar o nome. Para montar o nome, sempre vem... As ramificações vêm primeiro, tá? Então, eu tenho 5-metil, 3-etil. No entanto, eu preciso considerar a ordem alfabética. Então, vem 3-etil, 5-metil, X1N. Não ficou fácil? Até a próxima. Tchau. Tchau.